Eu queria destacar, até porque hoje, vereadora Bá, vereadora Cláudia Gomes, é o dia 25 de novembro, dia de luta contra a violência à mulher. E eu queria destacar muito, tive o prazer de ter um artigo nosso publicado no Jornal do Povo de hoje, dando alguns números que não nos deixa felizes, pelo contrário, nos deixa preocupados. Quando a gente dá conta de que muitas mulheres são mortas, vítimas dessa violência. Aliás, eu não tenho dúvida de que é preciso, mais do que nunca, nós fortalecermos esse enfrentamento. E aí, vereadora Cláudia Gomes, que acompanha aqui na Câmara o nosso dia a dia, vereadora Bá, sabe do meu entusiasmo quando no começo da semana, nós, do começo do mês, nós aprovamos um requerimento, um projeto de lei de nossa audiência, projeto de lei que afirmou de que a mulher, vítima de violência doméstica, na cidade de Fortaleza, agora terá o direito, se necessário, muitas vezes para fugir desta agressão, que quase sempre é o companheiro mais próximo, é o marido, é um irmão, infelizmente está num ambiente familiar, essa mulher às vezes se vê no dilema imenso, vereador presidente, porque ela se obriga a tolerar, ninguém tolera apanhar, sofrer violência, as condições se impõem a uma vida de tanta vulnerabilidade, vereador Salmito, que às vezes essas senhoras, com medo de prejudicar a educação do filho, não sai daquela agressão. E quando sai, indo para a casa de uma parente, ou para uma casa-abrigo do governo, ela vive um dilema, que é o da educação. Quero, portanto, dizer que no começo do mês, o querido vereador Salmito, que retorna aí ao mandato na casa, e que tivemos há pouco reunião da bancada do partido com vossa excelência, de que justamente o nosso projeto de lei, eu não tenho dúvida que o prefeito Roberto Claudio vai sancionar para dar mais poder, para deixar as mulheres mais fortalecidas, de que é direito delas, em qualquer época do ano, se precisar remanejar seus filhos de qualquer equipamento, qualquer escola neste território, não poderá colocar dificuldade. Mais do que isso, vereadores, vereadora Germana, mesmo nós contando com a lei Maria da Penha, que nos últimos meses foi inclusive questionado, e que bom, ela foi reafirmada no horizonte que ela se propôs, de proteger a mulher. Que bom que a gente tenha evoluído, para não permitir que a lei seja burlada. Não existe agressão, agressão nenhuma que possa ser substituída por trabalhos voluntários ou cesta básica. Não. O agressor precisa sofrer a força da lei. E nesse sentido, a defesa da lei Maria da Penha sempre será para as mulheres e para o poder legislativo, inclusive, visto como algo que precisa caminhar. Eu queria, telespectador da TV Câmara, justamente dizer que nesse 25 de novembro, data que se comemora a luta contra a violência da mulher, a Câmara Municipal de Fortaleza, por iniciativa do meu mandato, aprovou um requerimento e vai realizar, depois de amanhã, dia 27, uma audiência pública, para poder discutir essa questão da mulher, para poder, inclusive, aprimorar e fortalecer o enfrentamento a esta violência. Eu queria dizer da minha alegria de que na tarde da quinta-feira, dia 27, no auditório da FETRAF, por que que é lá e não aqui na Câmara, vereadora Germana? Porque lá no centro, nós vamos permitir com mais facilidade a ida de mulheres de várias partes de Fortaleza que estão sofrendo violência, ou que estão se deparando com esta violência, ou principalmente lutadoras do movimento feminista que estão articulando e organizando as mulheres para denunciar e para enfrentar essa situação, que elas possam participar. Imagine que alguns movimentos de mulheres organizados na Barra do Ceará, é melhor ir para essa audiência lá na FETRAF do que ter que vir até a Câmara. E eu quero, ao dizer isso, ter certeza que a audiência será lá e será a audiência da Câmara de Vereadores de Fortaleza, vereadora Barra, porque é o poder legislativo que não faz ouvido de mercador para o problema de violência contra a mulher. Essa audiência pública, ao ter sido aprovada por nossos, por meus pares, por todos nós vereadores, foi para poder dizer que as mulheres contam com o apoio da Câmara de Vereadores. Nós temos uma bancada de mulheres nessa casa que sempre trata desse assunto e eu fico feliz de ter proposto a audiência e de dizer que lá nós queremos construir um debate muito importante. Eu quero introduzir, vereadora Germana, por exemplo, que em Fortaleza, muitas mulheres têm medidas protetivas. Aliás, a medida protetiva já é um desdobramento da lei Maria da Penha que prevê que as mulheres recorrentes e vezes vítimas da violência precisam ser melhor amparadas pelo poder judiciário, pelo poder de polícia, pela Secretaria de Justiça que ao dar a ela o direito a uma medida protetiva, o nome já sugere, é para protegê-la e hoje infelizmente não é o que tem ocorrido. Muitas dessas mulheres não passa, vereador John, de ter uma folha de papel que muitas vezes faz a desencadear mais ódio no agressor e o que é pior, movido pelo ódio, pela a irracionalidade desta violência ele acaba tentando novamente agredir a mulher que agora com a medida protetiva tinha que ter algo mais do que apenas um papel. Eu estou justamente apontando que depois de amanhã a audiência pública deve debater essa situação, vereador John. Se nós temos e não são todas, todas e todas entendam que são muitas mulheres que sofrem violência, mas dessas algumas conseguem uma medida protetiva. Dá para mapear quais, quem são, quantas são, onde estão e nós precisamos pensar qual a colaboração do município de Fortaleza para colaborar nesse enfrentamento. Eu tenho andado e visto no país experiências que o movimento de mulheres propagam. Recentemente numa reunião com as mulheres e vereadores no meu mandato lá na Avenida da Universidade, as mulheres lembraram. Ora, parece que a nossa Secretaria de Justiça está implantando um projeto fantástico, um projeto pioneiro que faz referência ao mapeamento de quem tem medida protetiva para assegurar a elas uma maneira de acionar uma central caso elas estejam na iminência de sofrer novamente a violência. Isso não é difícil. Imagine que em Fortaleza você tem uma mulher que já sofre violência. As que conquistam medida protetiva entendam é aquelas que já sofreram mais de uma vez a violência. E muitas vezes ela está na casa dela o agressor está do outro lado da rua ela está vendo e ela não pode fazer muita coisa porque ela é desamparada. eu quero dizer que o que já me move a vontade de na audiência pública vereadora Germana nós ouvirmos a mulher ouvir a coordenadoria da prefeitura ouvir os órgãos de segurança a secretaria de justiça para dizer como faremos para dar proteção a essa mulher não é razoável deixar ela aposta a própria sorte porque o que ocorre vereadora Leda vossa excelência conhece essa realidade é que o agressor fica muito à vontade para continuar agredindo essas mulheres e nós vereadores vamos sim perguntar por que não se pode pensar num convênio entre a secretaria de justiça e um órgão da prefeitura a guarda municipal por exemplo para poder ajudar essas mulheres eu fico lembrando que o agressor ele está agindo como como um transgressor da lei porque a lei Maria da Penha já prevê que isso é um crime mas ele de fato não é um assassino potencial um homicida não ele infelizmente às vezes poderá se tornar mas o que é que eu quero propor mulheres telespectadoras da TV Fortaleza e colegas vereadores é que na audiência pública a gente bota a nossa inteligência para funcionar e saibamos nós que não é favor é dever da Câmara de Vereadores tentar buscar da prefeitura de Fortaleza vereador Zier ideias para acolher essas mulheres de Fortaleza eu estou propondo a audiência acho que essa audiência poderá apontar boas ideias e essas ideias quem sabe se tornar projeto de lei eu não tenho dúvida de que nesse dia 25 dia de luta contra a violência da mulher eu fico muito feliz de estar divulgando essa audiência pública quero lembrar que o que é mais importante que é a luta feminista a luta de mulheres organizadas em várias associações que já fazem o mais difícil que é enfrentar essa violência que é justamente ver junto com a organização delas como é que exige da prefeitura do estado e da união mais proteção e luta principalmente por uma sociedade mais igual mais justa onde não haja justamente essa violência colocada portanto vereador queria concluir para concluir vereador só para concluir me permita vereadora germana pedir uma parte é isso vereadora pois não vereador já que vossa excelência está falando nesse assunto quando eu estava vindo também eu estava na audiência lá na regional 6 e podia ouvir a vereadora Toninha também falando é de grande importância esse momento para a nossa cidade para o nosso país hoje a prefeitura de Fortaleza prefeitura municipal por meio da coordenadoria de políticas públicas para as mulheres secretaria de cidadania de direitos humanos realiza na terça-feira de 8 às 17 no Shopping Benfica uma ação na campanha Fortaleza de não a violência contra a mulher a ação inclui o cine debate no dia 25 no dia internacional da luta pelo fim da violência a prefeitura vai celebrar a data com ações educativas informativas da prevenção à violência contra as mulheres uma das metas das atividades é promover a lei Maria Arapenha que tem acesso ao serviço no Francisca Clotilde Casa Abrigo Margarida Alves e especializado no atendimento das nossas mulheres da nossa cidade então a prefeitura também tem uma mobilização nesse aspecto a gente precisa também fazer uma cobrança e está presente nós mulheres as sete mulheres e ano que vem oito para que a gente possa estar presente diutornamente também nas ações do município voltadas em defesa dessa luta das mulheres e em defesa contra a violência também de tantos homens que vem afligir as nossas mulheres muito obrigada senhor presidente ok verador para concluir 30 segundos realmente eu quero inclusive parabenizar a vereadora Germana por essa informação a bancada de mulheres da câmara para esse trabalho vereador eu pido para concluir eu quero ler literalmente o último parágrafo desse meu artigo no dia da manhã que está publicado no jornal dizendo que para reduzir os índices de violência contra a mulher é necessário trabalho unificado com as secretarias de segurança e justiça a defensoria pública do estado bem como o parlamento e a sociedade civil abrindo os espaços de discussão em Fortaleza com as garantias a mais para cobrar a efetivação dessas políticas públicas não dá para ficar somente diagnosticando a violência puramente temos que combatê-la vereador eu pido muito obrigado concluo portanto meu pronunciamento lembrando que nesta data de 25 todos precisam fortalecer a luta contra a violência da mulher e dia 27 na audiência pública às 14h30 lá na FETRACE nós vamos fazer esse debate muito obrigado senhor presidente senhores vereadores e vereadoras